Magazines Atcom, a loja patrocinadora do canal. Acesse o link na descrição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, com o Miku do Ótimo e hoje eu vou falar pra vocês quem é o Vigilante. Lembra do Vigilante lá de Arrow, o anti-herói lá que usava óculos? Então, ele também existe no mundo dos quadrinhos. Na verdade ele tem várias versões no mundo dos quadrinhos. Então, hoje vocês vão conhecer todas elas. Ah, lembrando, esse é um vídeo que foi pedido por um inscrito, só que eu não achei o comentário dele. Então, não tem como eu saber qual é o inscrito. Então, sem enrolar, let's bora. E a identidade do Vigilante já foi assumida por diversos personagens nos quadrinhos da DC. Tendo uma das mais famosas, a versão original, que conta as histórias do cowboy Gregory Saunders. E ele assume a identidade do Vigilante após o seu pai ter sido assassinado. O herói já até mesmo fez algumas aparições na TV e nos cinemas. E é conhecido por muitos fãs nas animações da DC. Ele já até mesmo fez parte de uma equipe, que são os Sete Soldados da Vitória. Que é uma equipe, na verdade, bem antiga da DC Comics. Que foi formada pelo Vigilante, Sideral, Faixa, Arqueiro Verde, Ricardito, Cavaleiro Brilhante e Vingador Escalate. A equipe atuava nas histórias dos anos 40 e foi caindo no esquecimento com o passar dos anos. Ela só foi voltar a aparecer, somente 30 anos depois, nas histórias da Liga da Justiça e da Sociedade da Justiça. A segunda encarnação, que é a mais popular do Vigilante, é a do promotor Adrian Chase. Sim, você já conhece esse nome. Que se torna um assassino frio e calculista após a máfia ter matado sua família. Porém, ele somente busca vingança contra aqueles que o fizeram sofrer e os bandidos em geral. Outros personagens assumiram a identidade do Vigilante, do Chase, após ele ter se suicidado. Sim, aconteceu a mesma coisa em Arrow. Sendo a versão do Renascimento da DC a mais recente versão do Vigilante. Bom, e como eu já falei, o Renascimento DC também nos apresentou uma nova versão do Vigilante na minissérie Vigilante Southland. Onde nós temos o Donald Fershlin, que é um antigo jogador de basquete profissional que adota a identidade secreta para combater o crime em sua cidade. Bom, acredite se quiser. Mas o Vigilante é um personagem muito importante, sabe por quê? Porque ele foi a primeira versão dos quadrinhos que foi para os cinemas. Exatamente, antes mesmo do filme do Superman, na década de 40, o cinema mudo ainda era uma tecnologia mais avançada e era comum que muitos filmes fossem divididos em partes com uma espécie de série. E a Columbia Pictures lançou a sua versão cinematográfica do Vigilante, em uma série de 15 capítulos, tornando-o um dos primeiros personagens da DC a ganhar uma versão live action. O Superman só viria a ganhar a sua versão em 1948. E sim, o Adrian Chase já apareceu em Arrow também. Só que lá ele era o Vigilante Prometheus. Ele não é o Vigilante. O Vigilante é outra pessoa, né? Mas ele, pra mim, é um dos melhores vilões, tá? Mas, apesar do Chase ser uma versão bem diferente da sua contraparte nos quadrinhos, outra versão do personagem, que é um pouco mais fiel, também apareceu na série sobre a identidade do Vicente Sobel. Que o Sobel era um Vigilante sociopata e antigo par romântico da Diana Drake. Então é isso, pessoal. E vocês? O que vocês acharam do Vigilante? Qual pra vocês é a melhor versão? A da série ou a dos quadrinhos? Você acha que o Adrian Chase ficaria melhor como Prometheus ou como Vigilante? Não esquece de deixar aí nos comentários. Também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau!